Eu, conhecendo o Rogério Senna do jeito que eu conheço, ele já quer um centroavante bom, ele já quer um goleiro bom, ele tem voz ativa, e ele tem essa personalidade, eu vou ser treinador, só que é o seguinte, eu quero o contrato de 3 anos, eu quero isso, 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 vocês querem? Quero, então tá bom. Ele não vai chegar como o Ricardo Gomes chegou, ou eu tô errado, Aloysio, você conhece tão bem ele. E eu tenho certeza que essa comissão que vocês montaram aí, essa comissão é boa, principalmente com ele, o Lugano, e você falou de uma pessoa... Você traz o Carlinhos Neves, tem 5 títulos brasileiros. O melhor preparador físico, na minha época, aos 3 anos no São Paulo, foi o Carlinhos Neves. Carlinhos é sensacional. Quero mandar um abraço especial ali. Ele é o melhor de todos. Ele sabe dar o trabalho para o jogador, quando o jogador não tem que fazer aquilo, ele tira o jogador do trabalho, vai fazer musculação, corre para mim domingo, no clássico, faz gol. Ele é uma pessoa maravilhosa. E se tiver que cobrar, cobra. Cobra e muito. E eu acho que... Fiquei... Estava até comentando com você, eu acho que antes do programa, que o São Paulo precisa de um...